Olha, pegou fogo muito rápido, cara. Uma carreta carregada de milho pegou fogo e assustou motoristas que passavam pela PA252 na manhã desta quinta-feira, 24, entre as vilas Atéua Grande e Pirateua, na zona rural do município de Mojú. No nordeste do Pará, o incêndio se espalhou rapidamente pelo veículo. A fumaça podia ser vista a quilômetros do local. Bombeiros do 29º GPM se deslocaram de Mojú até o local para atender a ocorrência. Pegou fogo muito rápido, olha aí. Parece que deve lá ter um asinho. Segundo os bombeiros, o motorista teria informado que o fogo teria começado pelo painel do veículo. E rapidamente começou-se a lastrar. Foi quando o motorista teria quebrado o vidro da cabine com extintor de incêndio para se proteger. As guarnições do resgate do caminhão-bomba chegaram ao local, logo controlaram as chamas para que o fogo não se espalhasse mais. Além também de organizar o trânsito até a chegada da polícia rodoviária. Felizmente, não houve vítimas, apenas danos materiais, pois toda a cabine foi consumida pelo fogo, como mostra o vídeo divulgado mais cedo pelo portal Mojú News. As guarnições do corpo de bombeiros de Mojú eram compostas pelo 1º Sargento Gilberto, 2º Sargento Marcilei, 3º Sargento Micael e 3º Sargento Delto, Cabo Fábio e Soldado Maués. Após o controle das chamas, o trânsito voltou à normalidade na PA 252, ambos sentidos.